Presidente da República visita paciente Cira, Hospital Regional Eduardo Ximenez, Baucau. Presidente da República José Ramiz Horta, Muto Gosefi Casa Civil, Gabinete e Apoio Cidere Civil, Presidência da República, nos acompanha o seu delegação selo, anessando embaixador indonesia e timor-leste, na empresa Beleste no CELUCTAN, a la visita ao Hospital Regional Eduardo Ximenez, Baucau. Presidente da República, se o entusiasmo se responsável ao Hospital Refere, Dr. Sira, enfermeiro no Estudante Escola Saúde, nebejala o estágio profissional e ao Hospital Ney. Objetivo se visita se festado comitiva ao Hospital Refere, atuar a condição paciente nebejala o tratamento e ao Hospital Refere, nos oferece presente natal, anessando o CELUCTAN. Além de nesse festado comitiva, a la visita à madre no Labaric Sira, o Condição Especial e a Escola Santa Maria Baucau, onde oferece necessidade básica no presente natal, Agustinho da Costa, Xemén.